Vai, 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 vai É o mano DJ David, o moleque é papo O moleque é papo Joga xerneca fa' tropa Mas só você dá pra gente Minha piroca se amarra em pulcetinha ou pediente Joga xerreca fa' tropa Mas só você dá pra gente Minha piroca se amarra em pulcetinha ou pediente Episode 10 Mas não você dá pra gente Minha pirofa se amarra em pros eitinho Obediente Ela senta que senta que senta que senta que senta que queprede Senta que senta que queprede Não se arrepede Minha pirofa se amarra em pros eitinho Obediente Ela senta com que prende, não se arrepende Minha piroca se amarra em pocetinho obediente É o mano DJ David, o moleque é papo Joga xereca pra tropa, mas não você dá pra gente Minha piroca se amarra em pocetinho obediente Ela senta com que prende, senta com que prende Não se arrepende, minha piroca se amarra em pocetinho obediente Ela senta com que prende, não se arrepende Minha piroca se amarra em pocetinho obediente